A gente quer adeus por mais um dia. Então, vamos começar aí fazendo a nossa oração. Cinco dedinhos nessa mão. Outros cinco aqui estão. Vamos juntar as mãozinhas e fazer uma oração. Então, papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança. Educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Vocês. E aí, tudo bem? Eu amo a tia, tudo bem? Tudo joinha lá em cima? Isso, eu te amo bem. Lá em cima, né? E ontem foi aí segunda-feira. Hoje é... Segunda-feira. 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 Hoje é... Segunda-feira. E aí E aí E aí As flores lá no campo As nuvens lá no céu E aí Vai correndo um barquinho de papel Sete dias a semana tem Quando uma vai, a outra logo vem Segunda-feira, terça-feira Quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, sábado e domingo Que bom, que bom Sábado e domingo, que bom, que bom Então hoje aí é terça-feira Ontem foi dia 28, hoje é dia... 29! 29! Que nada! De qual mês? Vem que nada Setembro! De setembro! De setembro! Do ano de 2020! De 2020! Amanhã aí será o último dia do mês de setembro! Na quarta-feira já entraremos aí em outubro! Meio das crianças, eu acho! Eu acho! O dia das crianças, eu vou ficar muito feliz! Eu vou ficar furo demais! E o Natal também naquele dia! Tá chegando também! Ô tia! Oi! Pra mim, o dia das crianças faltam 11 dias! 11 dias? Não, acho que falta mais! Acho que falta 13 dias! É que ontem foi 12 dias! 13 dias! Faltaram uns 13 dias aí! Para chegar aí no dia das crianças! O dia que eu mais adoro! Eu também! Adoro! Eu adoro! Ganhar presente! Então, olha só! Ontem nós falamos aí um pouquinho sobre a poluição, né? E qual poluição que existe mesmo? Quem lembra? Sonora! Sonora! Sonora visual! Eu não lembro, não! Sonora! 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 Do meio ambiente, né? Então, nós vimos aí a poluição do meio ambiente, que entra o ar, entra a água, entra a terra, vimos aí a poluição sonora, vimos a poluição visual e Arto Campos, você lembra aí uma poluição sonora, para falar para a gente? Fala a poluição sonora que você falou hoje para a mamãe! Do trem! Do trem! Do trem! Fala o que você falou pela mamãe hoje de manhã! Do trem! Ele fez um barulho! Do trem! Do trem! Do trem! Olha a poluição! Do trem! 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 A tia Bia achou aqui, a garrafa pet não tem um tempo específico, mas demora muito, muito para desfazer. Então, a gente não pode jogar as garrafas no meio ambiente, porque prejudica muito mais nos rios, que os bichinhos pensam que é comida e acaba se alimentando da garrafa pet. E você, Sara, fala aí uma poluição do solo. Não jogar lixo no chão. Muito bem, temos que jogar onde? No lixo. Só no lixo a gente pode não jogar. Só no lixinho, não podemos aí... Jogar lixo no chão. Muito bem. E você, José, fala aí outra poluição do ar. O Enzo falou das queimadas. Das queimadas? Não, do ar, né? É, do ar. O que mais a gente faz aí que prejudica o nosso ar, o meio ambiente? Polui aí o nosso ar. Então, quando que tu deixa o ar condicionado muito tempo ligado, assim, aí depois tu esquece de desligar ele e acaba saindo, assim, aí o ar fica voando. Aí... Tá, aí prejudica o meio ambiente, sim, porque a gente acaba gastando mais luz e prejudicando. Mas e aí o nosso ar puro, o nosso ar que nós respiramos? O que que prejudica aí? Nós vimos ontem aí que tem as queimadas, tem outras coisas... A gente viu aí que quando a cidade pequena, ela tem menos poluição. Quando a gente vai lá pra cidade grande, nós vemos várias... que saem aquelas chaminés, assim... Agora eu sei. É o quê? Quando que tu fica... Tipo assim... Quando que você já tá muito tempo na água, assim... Aí você não consegue mais... Tal... Aí tu acaba dormindo na água, aí tu acaba caindo, aí tu fica assim, inspirado. Mas as indústrias também causam aí, ó... Poluição no nosso ar. Ah... Ah, José, não lembrou do vídeo de ontem, né? Não, eu tô dormindo até 10 horas. Ah, José... Milena, fala empatia aí, uma poluição... É... Sonora... Xabi, esqueceu o nome. Você vai falar pra ti, né? Quando passa o carro de som muito alto... Vai, tá, abre aí. Quando... É... O carro de som alto. Isso mesmo, né? Quando as pessoas colocam o som alto, né? Quando as pessoas colocam o som alto. É, as pessoas colocam o som alto aí, prejudicando aí a nossa poluição sonora. Eles colocam o som muito alto, achando que a gente quer escutar também. Mas não é assim. Henrique, fala empatia, Bia. Oi, Henrique, tudo bem? Henrique? Você tá aí? Sim, tô bem. Nós estamos falando, relembrando aí, Henrique, os tipos de poluições que nós vimos aí no vídeo de ontem. E você sabe me falar aí uma poluição do ar? Que polui o ar? O que as pessoas fazem que polui o ar? Que polui o ar? Que polui o ar? Não! Que polui o ar? Que polui o ar, Henrique? Que polui o ar. Nós vimos aí ontem, Rita, que nós tínhamos as cidades pequenas, que tem menos carros, menos ônibus. E quando nós vamos lá para a cidade grande, nós encontramos bastantes carros, indústrias. Então, isso aí prejudica o meio ambiente, não é? Não prejudica o nosso ar? Responde. Isso aí. Então, quando tem mais carros, mais ônibus, mais meios de transporte aí, saindo fumaça, prejudicando o nosso ar, fazendo aí poluição no nosso ar. Então, nós vamos pegar. Oi? Por que você foi para o José duas vezes? Hã? Por que você perguntou para o José duas vezes e não para mim? Não, não, meu amor. É o Henrique. Isso é chato. Eu perguntei para o José. É que, tia, lá quando eu estava lá, lá na casa do outro campus, aí eu estava lá. Então, nós vamos pegar aí a nossa folhinha. Ele caiu. Tia, já está atrapalhando. Nós vamos pegar a nossa folhinha aí e nós vamos pintar aí, porque o nosso ar puro, ele é muito fundamental para nós, nós precisamos desse ar puro. Quando tem muitas queimadas, tem muitas indústrias, muita poluição no ar, ele vai trazendo aí doenças para a gente. Então, nós vamos pintar aí as figuras que representam aí o ar puro. E depois vamos fazer um X naquelas que estão poluindo o nosso ar. Então, aqui, as crianças brincando aí perto da árvore, está aí com o ar puro ou está poluindo o nosso ar? Hoje, outro dia, eu vi que estava saindo fumaça. Isso. Então, as crianças aqui não estão poluindo o ar. Então, nós podemos pintar aí. O ônibus está poluindo o ar? O ônibus está, tia. O ônibus está aqui. Está poluindo o ar. As fumacinhas aí no final estão poluindo o nosso ar. As indústrias estão poluindo o ar? Sim. Sim. Então, nós vamos fazer um X aí na indústria e um X no ônibus. E essa paisagem aqui do sol, dos rios, da montanha. Estão poluindo o nosso ar? Não, não. Não, não. Então, nós vamos pintar aí a paisagem e as crianças. E vamos fazer um X aí nas indústrias e no ônibus. Já até fiz, tia. Agora eu vou pintar. Isso, agora vocês vão pintar. Pintem aí bem bonito o nosso ar puro. Pintem aí bem bonito o nosso ar puro. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Tito, pode me dar uma ajudinha, por favor, né? Como que eu vou fazer as peles da criança se eu não tenho cor de pele? O que, José? Muito bem, Arthur Campos. Parabéns, tá lindo. Aqui, eu ia falar pra você, como que eu vou pintar as peles da criança, como se eu tenho cor de pele com ponta quebrada? E cadê seu apontador pra ponta? Tá tudo estragado. Eu aponto assim, aí não faz o barulho. Aí na hora que eu tô vendo, tá me contando. Poxa vida, hein? Será que eu pinto de marrom? Porque também tem pessoas de marrom. Tem. Então, eu vou pintar de marrom. E aí, eu vou pintar de marrom. E aí, eu vou pintar de marrom. Deixa eu ver, Milena. Isso, muito bem. Parabéns, Milena. Tá lindo o seu desenho. E aí, eu vou pintar de marrom. Terminou, tia. Deixa eu ver. Muito bem, Enzo. Parabéns, tá lindo o seu desenho. E aí, eu vou pintar de marrom. Tia, calma aí. Deixa eu ver. Muito bem, Elisa. Olha bem. Obrigada, Tia. Vamos esperar mais um pouquinho, que tem amigo aí terminando. Obrigada. Eu pintei errado. Não acredito. Mas eu falei para você que dias atrás, uma borracha dá para apagar as coisas de caneta. Faz um X, José. Mesmo pintado? É, porque o que a gente não faz, o que polui o ar, nós vamos fazer um X. Então, faz um X aí nele. E pinto certo. E pinto certo. E aí, como se a gente não faz, o que a gente não faz? É. Amém. Vamos aí, espelhar mais um pouquinho. Oi, filha. Oi. Sabe que eu tenho um galo na testa? Um galo? Um galo na testa. O que você arrumou aqui? Eu vou me machucar. Estava brincando de galo e estava saindo do meu pai. E bate na esquina da porta. Ai, meu Deus. Tomar cuidado. Vocês estão muito arteiros aí. É porque é cheio. É porque todo mundo faz arte. Conseguiu aí, José? Henrique? Eu não achei fome, só que eu estava fazendo com a outra tia. Ah, tá. Tchau, tchau. Quem tá fazendo esse brrrrrr? É a Elisa que tá fazendo! Não, é a Elisa não, acho que não é ela não. Oi, José! Pintou? Eu tô pintando ainda. Então eu vou explicando e você vai terminando de pintar aí, tá bom? E nós estamos aí lá nos numerais. Nós já aprendemos aí um monte de números. E qual família que nós estamos mesmo? Quem lembra? K. Não, é dos números. Dos números? Trinta e seis. Nós paramos aí no trinta e seis. E o trinta e seis vai partir com a família. Do trinta. Do trinta. Sim, já terminei. Do trinta, tia. Isso, nós estamos aí na família do número trinta. Nós já vimos aí o número um, o número dois, o três, o quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. O onze, doze, três, quatorze, o quinze, dezesseis, o dezessete, o dezoito, o dezenove, o vinte. Vimos aí o vinte e um, o vinte e dois, o vinte e três, o vinte e quatro, o vinte e cinco, o vinte e seis, o vinte e sete, o vinte e oito, o vinte e nove. E chegamos aí na família do número trinta. Tá. E vimos aí o trinta e um, vimos aí a família do número trinta, o trinta, o trinta e um, o trinta e dois, o trinta e três, o vinte e quatro, o vinte e cinco. Vimos aí semana passada o trinta e seis e chegamos aí no trinta e sete, que é o número três e o número sete. Porque na família do número trinta, o três sempre vem na frente, ó. Sempre vem aí o número, o três na frente. E nós vamos pegar aí então o nosso livro lá na página trinta e nove, que é o três e o nove. Tira, você quer pegar o livro? Isso, o livro, na página trinta e nove. É isso, Milena, essa daí mesmo. E nós vimos aí o material dourado que nós estamos vendo aí em algumas aulas. que são os materiais aí, ó, que a gente usa, os quadradinhos amarelos. E eles são os materiais que lá na escola tem, que é tipo uns quadradinhos que nós vamos montando aí. Então, quando a gente tem um quadradinho, nós temos uma unidade. Quando nós temos dois quadradinhos, nós temos duas unidades. Quando nós temos aí três quadradinhos, temos três unidades. Quando temos quatro quadradinhos, temos quatro unidades. Aí vamos cinco unidades, seis unidades, sete unidades, oito unidades, nove unidades. Aí chega no dez unidades, que temos que aí dez quadradinhos. Mas para a gente não fazer dez quadradinhos, nós usamos aí uma barra inteira. Que quer dizer uma dezena. Se temos aí, se uma dezena quer dizer dez quadradinhos, nós já vimos aí, estamos aí na família do número trinta. E vimos aí, ó, o dez, o vinte e o trinta. Quantas dezenas nós já usamos? Três. 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 Número trinta, nós usamos aí três dezenas, que são três barrinhas inteiras. Então, nós vamos pintar aí, no nosso quadradinho aqui, três dezenas. De verde. Então, nós vamos pintar aí três barrinhas. Uma dezena tem dez unidades. Vamos pintar aí três dezenas, que são dez quadradinhos. Cada dezena tem dez quadradinhos. Então, nós vamos pintar de verde aí três dezenas. Então, vamos pintar aí uma fileira, duas fileiras, três fileiras de verde. O que tem que fazer? Nós vamos pintar, Henrique, no nosso livro, três dezenas. A dezena quer dizer que são dez quadradinhos. Então, nós vamos pintar aí uma fileira, duas fileiras, três fileiras de verde, que são três dezenas. Então, vamos pintar aí uma fileira, duas fileiras de verde, que são dez quadradinhos. É aqui? É aqui. A dezena quer dizer que são dez quadradinhos. Eu explico. Muito bem, Sarah. Uh! Olha só. Uma dezena são dez unidades, que são dez quadradinhos. Só que para a gente não contar aí dez quadradinhos, lá no material dourado, dez quadradinhos é uma fileirinha, ó. Uma fileirinha tem dez quadradinhos. E quando tem uma fileirinha assim, nós chamamos de dezena. Então, aqui quer dizer que tem uma dezena. Só que nós estamos aí na família do número 30. Então, nós já aprendemos o número 10, o número 20 e o número 30. Então, tem aí três dezenas. Então, nós vamos pintar aí três fileirinhas de verde. Três fileirinhas aí de verde. Para representar aí três dezenas. Obrigada. De nada. Tia, já acabei. Muito bem, Milena. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Oi, tia. Oi, tia. Muito bem. Isso aí. Isso atrás aí, gente. Isso agora. Oi, Lorena. Oi. Nós estamos fazendo aí a página 19 do livro. Acabei, tia. Acabou? Só que aí tem 100 quadradinhos, ó. Tem muitos quadradinhos. Então, nós pintamos aí três dezenas, que é 30. E sobraram aí sete dezenas. Então, sete dezenas quer dizer o quê, ó? Pintamos 30. Aí vem 40, 50, 60. 70 unidades. 80, 80, 90. Isso aí, Enzo, quer dizer 70 unidades. Então, o resto aí, os outros sete, nós vamos pintar de amarelo. Já terminei. Oi, José. Já terminei. Aí agora nós vamos pintar aí as sete dezenas de amarelo. Fala, Perla, que você acabou. Acabei, tia. Muito bem, Enzo. Tia, já acabei. Tia, já acabei. Acabou, Henrique? Uhum. Deixa eu ver. Isso, Elisa. Muito bem. Tia, já acabei. Acabou, Henrique? Uhum. Deixa eu ver. Mostra para eu. Eu quero ver como ficou lindo o seu desenho. É porque eu não faço atmosfera. documento. Isso, Henrique. Muito bem. Tia, já acabei. Deixa eu ver, Sara. Isso, muito bem. Tia, terminei. Vou te mostrar. Deixa eu ver. Isso, muito bem. Eu vou explicar, Lorena, a outra atividade e depois que você terminar essa do livro eu explico de novo, tá bom? Aí quando você acabar, você fala que a tia Bia explica de novo. Tá. Tá? Aí no livro você vai pintar aí três fileirinhas de verde e sete fileirinhas de amarelo. Eu tô fazendo. Isso, muito bem. Parabéns, Lorena. Então, nós aprendemos aí, nós vimos aí que nós estamos na família do número trinta e estamos aprendendo aí a família, o número trinta e sete. E o trinta e sete é o número três, mais o número sete. Nós vamos pegar aí a folhinha. Vamos pegar essa folhinha aqui, ó. E vamos aí escrever o número trinta e sete. E depois de nós escrever o número trinta e sete, nós vamos ver aí a família do número trinta. Então, aqui tem o número trinta, o trinta e dois, o trinta e quatro e o trinta e seis. A tia Bia esqueceu de colocar os outros números aí. Então, vocês vão completar aí com os números que estão faltando e pintar o número trinta e sete de azul. E aí, você vê esse trinta e sete aqui, olha. Isso, nos quadradinhos que estão faltando, isso. Aí, embaixo, você vai pintar o trinta e sete de azul. E aí, eu acabei. Muito bem. Isso mesmo, Arthur Campos. Tia, 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 tia. Isso, Sarah, assim, ó. Eu quero que pegue a minha faca. Não. Ó, já fiz um montão, ó. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Eu acabei. Confessou aí, pintou. Aí embaixo, nós temos uma pontinha. Olha, o Davi aí, ele tinha seis balões. Só que aí ele ganhou mais dois. Quantos que ficou? Oito. 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 Oito balões. Então, vocês vão colocar aí depois o número oito aqui. E o número oito aqui embaixo. Porque aí o Davi ficou com oito balões. Acabou, tia. Deixa eu ver. Cai. Isso, muito bem. Aqui, tia. Isso, Enzo, muito bem. Já acabei. Acabei. Daqui a pouco. Muito bem, Helena. Gostei. Vou voltar. Não, 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 não. Não, 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 não. Hoje é dia... Vinte e nove? É. Aqui, não tá vendo? É. Hoje é dia vinte e nove. No dia das crianças, eu vou lá na casa dos meus filhos. Ai, não. Tia, acho que acabou. Não, vou lá na casa dos meus filhos. Tia, eu vou arrumar. Então, eu vou, porque eu tenho... Isso, Lorena. Muito bem. Isso mesmo. Então, nós vamos aí, ó. Nós estamos aprendendo aí a famílinha da letra K. Nós já vimos a famílinha da letra B, a família da letra C, a família da letra D, a família da letra F, a famílinha da letra G. Então, nós vamos relembrar aí as famílinhas e vamos escrever aqui, ó. A família da letra B, que é o Bá, o B, o B, o Bó e o Bú. A família da letra C, que é o Cá, o C, o Si, o Có e o Cu. A família da letra D, que é o Dá, o D, o Di, o Dó e o Du. A família da letra F, que é o Fá, o Fé, o Fi, o Fó e o Fu. E a famílinha da letra G, que é o Gá, o G, o Gi, o Gó e o Gu. Oi? Essa folha aí é da folhinha? É da folhinha. Nós vamos fazer aí, mas nós vamos fazer aí com a letrinha cursiva, tá? Aí vocês podem escrever ou com a cursiva maiúscula ou com a cursiva minúscula. Aí vocês escolhem qual que vocês vão escrever. E tem que fazer aqui, nessa folha. Nós vamos aí fazer as famílinhas com a letrinha cursiva. Aí você pode escrever ou com a cursiva maiúscula ou com a cursiva minúscula. Onde é que eu vou, professora? Onde é que eu vou, professora? Onde é que eu vou, professora? Você tá sem folhinha? Sim. Depois você faz, então. Onde é que eu vou, professora? Tá. Xavi. Xavi. Oi. É pra fazer de mãozinha data? Isso. Aí pode ser ou com a letrinha maiúscula ou com a letrinha minúscula. Oi, Tia Côme. Eu fiz maiúscula, agora eu vou fazer minúscula. Entendi. Oi, Lorena. Pode falar. Entendi. Entendi. Obrigado. Aí nós temos aí a letrinha B maiúscula e a letrinha B minúscula. A letrinha C, a letrinha C, a letrinha D, a F e a G. Então, vocês podem escolher aí qual letrinha. Se vai fazer maiúscula ou se vai fazer minúscula. Tchau. 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 Obrigada. 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 Tia, já fiz mais o meu, é maiúsculo, maiúsculo, minúsculo. Ah, muito bem, Sara. Faço demais. Faço demais? É, já aprendi essas letras. Nós já aprendemos, nós estamos relembrando elas. Tia, também já terminei. Terminou, Elisa? Isso, muito bem. Tchau. 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 A aula está acabando? Está quase. Eu acabei de entrar. É que você entrou um pouquinho depois. É, tá? 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 Tia, acabei. Muito bem, Lorena. Parabéns. O Enzo conseguiu, Enzo? Tá conseguindo aí? Tô no último. Tia, aqui, ó. Muito bem. Vamos aí esperar os amigos terminarem. Tchau. 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 Tchau, Tia. Graças a Deus. Muito bem, Enzo. É. Isso é uma tortura. Vamos esperar aí os amigos acabarem. Ganhar também o diploma, viu? Quase fornei a professora aí, ó. Tia, fala. Tia, fala. Tia, fala. Tia. Tia. Tia, eu morri. Meu negócio tá travando. Meu computador. Meu computador? Tá travando. Tchau. Só que a minha irmã tá aqui. A minha irmã tá aí perto de você? Isso mesmo. É, no sofá. Eu não tenho o celular, a manguia. Tá conseguindo, Enzo? Tia, já falei. Meu pai foi buscar churrasquinho. Ah, que legal. Muito bem, Milena. Acabou. A Elisa acabou, Elisa. Sim. Que desânimo. Vamos aí esperar mais um pouquinho. Feliz. Vamos lá. O que é isso? 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 A música da chamada. Foguetinho vai subindo, vai, vai levando o ar. Sara. Vai, que bonito lá de cima deve ser, ô. Terminei, tia. Milena. Ó Milena, me leve com você. Parabéns, Enzo! Foguetinho vai subindo Vai, vai levando o... Fala de novo O Arthur Campos vai Que bonito lá de cima deve ser O... Eu, José Guilherme José Guilherme, me leve com você Foguetinho vai subindo Vai, vai levando o... Eu, Elzo Vai, que bonito lá de cima deve ser O... Lorena, presente Lorena, me leve com você Foguetinho vai subindo Vai, vai levando... Foi todo mundo? Acho que foi todo mundo Não, não, tia, foi só eu Vai levando o... E o Arthur Campos Vai levando quem? A Elisa A Elisa O... Do lado de cima deve ser O... 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 Deve com você Então a nossa aula fica por aqui, ó Tchau Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.